e aí tudo bem com vocês então tá hoje estou aqui na praça 7 de setembro onde fica piabetá mas é rio de janeiro passando aqui próximo aqui a nalim nalim shopping vocês conhecem nalim shopping vamos até a rodoviária terminar rodoviária aqui de piabetá para mostrar um pouquinho para vocês como é essa rodoviária beleza vamos que vamos até chegar aqui esse local que agora não estou passando antigamente era cheio de trailerzinho né trailer era um quase não tinha nenhum acesso quase não tinha não tinha acesso a essa área né aí a prefeitura resolveu fazer essa limpeza e fez uma um local de lazer aqui no final de semana do lado de cá do lado direito né fica muitas pessoas brincando em patinete de skate patins e é muito bom tá já vem o próximo e detalhe aqui embaixo aqui ó quando estou caminhando isso aqui é um valor um valor que passa um carro dentro né é um rio é um rio é um rio beleza essa aqui dá umas décadas atrás era tinha muita bananeira bananal que só Deus sabe e dentro dessa rua aqui do lado direito era era lama lama pura e onde tem esses carros aqui agora era o valão né e logo à frente aí você já começa a avistar e amarelo aí já rodoviária de piabetá uma coisa que poucas pessoas sabem né não sei se alguém no canal sabe mas aqui tem ônibus que sai daqui para São Paulo para São Paulo não sei se tem ainda mais pelo menos até o ano passado ainda existia uma linha uma linha piabetá São Paulo isso aqui é uma empresa machado as caxias né e você vê que terminal bem grande né bem grande e bem movimentado estou vindo aqui na parte da tarde mas na parte da manhã né e na parte da noite o fluxo é bem maior de ônibus ainda tem uma outra empresa veracruz também faz caxias faz 15 que vai para vários lugares né vai para vários lugares vai para Caxias vai para Tapa Grande, Santo Aleixo, Magé, Niterói, Apocalipse, Anacanã e além de ter aqui o terminal rodoviário e tem também a estação de trem também né que faz também que já vai para a possibilidade né a união eu vou até o final aqui e lá vou contornar e ir para o outro lado tá para mostrar lá a outra parte da rodoviária tá bom vamos lá, vamos lá, vamos, vamos vamos aqui vamos vamos que vamos... aqui eu vou passar para o outro lado vamos ver bom, gaatá, bom, agora eu estou voltando novamente em direção ao centro da praça 7 de setembro vou aqui novamente Iabetá Caxias, Machado Mais um ônibus Caxias Shopping Caxias Tem também aí logo à frente Esse lado está vendo a empresa Trel Faz Xerém Faz Taquara, Faz Santalexo Faz Andorinha Um tempo atrás Você vê que tem até uma ruaginha fechada Era bem mais movimentada Tinha mais comércio Aqui nessa rodoviária Logo à frente é na outra Mais um ônibus Mais um ônibus Da Machado Ibação Machado Vendo Caxias Vendo Peluxo Ta vendo muito comércio fechado Eu vou me informar melhor Pra certificar-se realmente Ainda A Língua Acho que a Língua Se não me falha a memória Que faz Que fazia É Piebetá São Paulo Beleza? E vamos que vamos Mais um treco na frente Muito Ambulante Para aí senhor Calma aí senhor Deixa eu passar Deixa eu passar Opa Deixa eu passar aqui Vamos que vamos Aqui na frente Já tem um ônibus quebrado Já na frente Aí Botar um reboco Aí Pra poder Rebocar o ônibus Galera Se você gosta De conteúdo Se amarra Comente Compartilhe O seu Engajamento Aqui é muito importante É muito Relevante Aí O seu comentário Beleza? Até a próxima Aí Ok queridos Cada um de vocês Aí Valeu Fui Tchau Tchau